Olá gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem O vídeo de hoje é um vídeo assim, um pouquinho diferente E é uma coisa que eu vou estar sempre trazendo no canal pra vocês O vídeo de hoje é sobre autoestima, sobre assuntos do coração Por que eu quero trazer esse tema aqui no canal pra vocês? Porque eu percebi que muitas meninas daqui que me acompanham Têm autoestima baixa, sabe? Muitas meninas daqui estão passando por coisas que eu passei na minha adolescência E eu quero poder ajudá-las de alguma forma Então, eu achei super legal estar gravando vídeos de conselhos, dicas Pra vocês se sentirem melhor Porque o que adianta ter a melhor finalização, o melhor creme Se o seu coração, se o por dentro você não tá legal, entendeu? Se você gosta de vídeo assim, se você quer vídeo assim Deixa esse vídeo com bastante like Compartilha esse vídeo com alguma amiga que esteja precisando ouvir isso nesse momento E comenta o que você acha, comenta a sua experiência Vamos dar força pras pessoas porque é disso que a gente precisa hoje em dia, tá? Vamos começar falando sobre o título do nosso vídeo de hoje Que é Me sinto feia com os cachos, o que fazer? Gente, muitas pessoas falam Ah, você tem que ter amor próprio É verdade sim, nós temos que gostar de nós mesmos Porque quando a gente gosta da gente, tudo fica melhor De verdade Quando a gente se sente bem Quando você se olha no espelho e fala Caraca, hoje eu vou arrasar Aí você arrasa mesmo, sabe? Porque não é as pessoas que tem que achar você bonita É você que tem que se achar bonita, sabe? E ter autoestima Uma autoestima forte Você gostar de você É uma coisa que pra uns é fácil E pra outros é difícil No meu caso, isso foi muito difícil E é um processo que leva tempo Você não vai ter amor próprio de um dia pro outro, entendeu? É um processo que você vai construindo ao longo do tempo Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho vários complexos comigo mesma Eu não escuto de vocês Às vezes me dá Eu me olho Tem dias que eu me sinto maravilhosa Que eu me sinto linda A poderosa Mas tem dia que eu me olho no espelho e me sinto um lixo Me sinto, sei lá, gente Provavelmente vocês já devem ter se sentido assim também Só que o pensamento negativo Faz a gente se ver de uma forma negativa Então, a gente tem que sempre mostrar positividade Pelo menos tentar, gente Porque quando a gente tenta A prática leva à perfeição Então, quanto mais a gente tenta ver O lado positivo do nosso corpo Da nossa pessoa Da nossa personalidade Mais a gente vai ficar feliz com a gente mesmo E uma coisa, gente Que eu aprendo Que é assim Que é uma frase Que eu gosto muito de te falar Nem Jesus Cristo, que era perfeito Que foi o Filho de Deus Pra quem acredita, né? Na Bíblia e tudo mais Agradou a todos Quem dirá nós, meros mortais Então não faça as coisas Pra agradar os outros Não muda o cabelo Pra agradar os outros Não mude o seu corpo Pra agradar os outros Não passe um batom Uma maquiagem Pra agradar os outros Faça por você Você que tem que se sentir bem Entendeu? Porque quando você tá bem Com a roupa que você tá usando Com o cabelo que você tá usando Com a maquiagem que você tá usando A opinião dos outros Pouco se importa pra você E isso é uma coisa Que eu aprendi, gente Não foi fácil Foi muito difícil Mas hoje eu já tenho esse pensamento Na minha cabeça Que eu tenho que gostar Não importa o que os outros vão falar Não importa Eu tenho que estar feliz Com o que eu tô fazendo Em relação ao cabelo Gente, não é só assim Ah, você tem que aceitar o seu cabelo Não é fácil A gente passou por anos e anos De ditadura de cabelo liso A gente passou anos e anos Da nossa vida Ouvindo que o nosso cabelo era ruim Que a gente é feia Que a gente é isso Que o nosso cabelo parece uma vassoura Então de uma hora pra outra É difícil você começar a aceitar O seu cabelo Não é uma coisa fácil Tanto que tem um montão de mulher Que desiste da transição capilar Porque não se sente bem Mas a minha dica É você buscar inspirações De pessoas como você Por exemplo Se você No seu feed do Instagram Você é uma pessoa magra De cabelo liso Que não sei o que Você não vai se sentir bem Porque você vai tomar aquilo Como realidade pra você E não é verdade Porque nem tudo que tá no Instagram É verdade, gente Olha, se liga, gente Nem tudo Principalmente as adolescentes Que estão me assistindo Nem tudo que tá na internet É verdade Às vezes aquele corpo perfeito Foi o ângulo Que a pessoa tirou a foto Foi o Photoshop Foi o FaceTune Então nem tudo é perfeito Toda mulher tem estria Toda mulher tem celulite Visto isso Até a Anitta tem celulite, gente Então essas coisas São coisas normais E ter um cabelo cacheado É uma coisa normal Não deve ser vista Como algo anormal Uma coisa feia É a sua beleza natural Cada um tem a sua beleza Uma coisa que eu gosto De falar também É que a beleza Ela é relativa O que é belo pra mim Pode ser feio pra você E o que é feio pra você Pode ser belo pra mim Então o que importa É a sua opinião E como você se sente bem Com ela Sobre o fato De ter vergonha De sair com os cachos Gente, é difícil Mas você com o tempo Se acostuma Eu na minha transição Assim que eu terminei a transição Fiquei com muita vergonha De sair com o cabelo cacheado Fiquei com medo dele armar Porque eu já tinha vivido isso No começo da minha adolescência Quando eu tentava Com o cabelo solto Pra escola E ele começava a armar Aí as minhas colegas falaram Que eu tinha que molhar Que eu tinha que ir pingando De creme pra escola E tudo mais Então é difícil Você desconstruir O que foi construído No seu passado Que você ouviu A vida inteira Entendeu Que o cabelo Tem que ficar baixo Tem que ficar definido O que é isso O que é aquilo Então é difícil Mas você também não pode parar Não pode desistir Você tem que tentar Exerter a situação É o que eu faço Todos os dias Eu tento Apagar Assim O que foi construído Pra mim Sobre cabelo cacheado Que o meu cachado é ruim Que é isso Que é aquilo Porque se toda vez Que eu for sair Com o meu cabelo cacheado Na rua Eu ficar lembrando disso Que me falavam Sobre os cachos Eu não vou mais Querer sair de cabelo cacheado Eu vou querer alisar Ficar é você buscar Referências de pessoas Como você Com o mesmo tipo de cabelo Que o seu Com o mesmo tipo do corpo Que você Procurar ter esse tipo de pensamento Não Eu não sou igual a tal pessoa Eu não quero ser como a pessoa Quero ser como eu Porque não é nada melhor Do que ser a gente mesmo Gente De verdade A nossa autenticidade A nossa originalidade Tá indo ser você mesmo Você gosta do seu cabelo pintado Mas tem vergonha Se você gosta Você joga Não precisa ter vergonha Como eu falei pra vocês A opinião dos outros não importa O que importa É o que você tá sentindo Entendeu O que você gosta de fazer O que você gosta de usar Então minha gente Principalmente as meninas Adolescentes Que estão vivendo agora É difícil Esse processo de se amar De gostar do corpo Do jeito que a gente é Principalmente na adolescência Que começa a nascer espinha Começa a aparecer Algumas estrelas Mas isso é natural Gente Faz parte da vida Toda mulher tem Não sabe por que a pessoa X do Instagram não tem Que você Também não deve ter Entendeu Toda mulher tem Não tenha vergonha De sair com seus cachos Na rua não Com seu cacho Com seu black Com seu creche Com sua trança Não tenha vergonha Se é o que você quer Se é o que você gosta Não importa a opinião das pessoas O que importa é como você Vai estar E como você vai se sentir É difícil? Sim Mas com a prática Praticar um pouquinho De autoestima Todos os dias A gente consegue Então assim A autoestima vai se construindo Cada dia a mais E quando você vai ver Você vai ficar Uma pessoa totalmente empoderada Totalmente feliz Consigo mesmo Tá bom gente? Não deixem de acreditar E não deixem que as pessoas Destruam os sonhos E as vontades de vocês Tá bom? Estou ficando por aqui Acho que eu falei demais Mas eu espero de verdade Que esse vídeo Possa ter tocado o seu coração Possa fazer com que você Você se sinta melhor Mais feliz com si mesma Tá bom? Saiba que você não está sozinha nessa Porque eu também passo por isso Gravar vídeos assim Pra vocês É uma forma que eu encontrei também De me ajudar Ajudando vocês Sabe? A gente troca assim As informações Então eu espero que esse vídeo Possa ajudar vocês De todo o coração Tá bom? E eu vou ficando por aqui Um super beijo pra você E tchauzinho